Trágico, bro, gangue do senhor Omar, o seu tio morreu de asma, a sua tia eu vou sarrar, trágico, bro, gangue do senhor Omar, fita do Richard Pryor, a sua tia eu vou sarrar, garibalda tá quicando, amorelo tá quicando, hoje a quicha tá sentando. Já deu, já desafinei tudo aqui. Vai, Oberdo, vai! Agora acertei, hein? Cadê? Quem começa? Eu. Farou, hein, Farou. O Black não chegou ainda. Eu vim, vim pra ver isso, meus amigos! Black vs. Apollo, Apollo vs. Black! Vai, vai, vai! Inédito! Cês tão entendendo o que que vai acontecer aqui hoje? Cês tão entendendo o que que vai acontecer aqui agora? Todo mundo joga a mão pra cima, hein? Quero ver botar ele! 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 Ei, 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 ei! Ó, só de cá. Ei, 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 ei. Esse cara chateado, mano, o Apollo te matou. Vai perder nessa fase, sabe por que o Jaya não te carregou? Ô, mano, ele é ruim, sabe que tá abaixo dos meus pés. Se soubesse as rimas que você rouba do braço, é sério MC que tava em 2010. Eu tava em 2010, mas aí você já não aguenta em 2010 ou em 2020. A minha essência é dos anos 90. Anos que você não aguenta, aqui o Black já te matou. Esse cara ficou chateado e imitou o Jaya, só que ele não tem flow. Ei, ele fala que eu não tenho flow, mas aqui eu tenho dom. Olha eu botando nesse beat fazendo um som. Ele fala que é anos 90, só que aqui ele não lança o som. Anos 90 eu também sou sem morrer para cobra porque perde para computão. Só que infelizmente minha rima tava escrita tipo MacTube. Nesse caso sou anos 90, você no caso é só 2000 e Youtube. Você nunca ganha, você não rima nada. Infelizmente sua mentalidade é fraca. Por isso que em meu MC de verdade que rima como eu você nunca se destaca. Ei, sabe na verdade ele fala de Youtube, ele pede pro fã clube agora nessa levada. É porque lá tem a sininho, você pede pra sininho porque me ganha no seu conto de fada. Ae, não adianta, sabe que agora já faço agora na guarda. Só que esse é o Brasil que quem mata a Agatha é só o conto de farda. Contos de fada, conto de fada, entende a parada. Mas calma que você não rima porque sua mentalidade é atrasada. Já que você aqui falou de dom, mas infelizmente você é imundo. Você tem dom, só que você não tem dom. Você tem dom Pedro, será isso pro segundo? Ai, ai, eu nasci em segundo. Sabe que agora mano, sabe que eu faço instrumental. Na verdade mano, ele foge pro Brasil igual fujo da França, a família real. Mano, sabe que agora já faço freestyle e agora em balsa. Na verdade se o cara fala que eu não tenho talento, a família realça. É, a família realça, mas é nesse argumento que você se engana. Família real pra mim não é aquela, quer que tá todo dia aqui fazendo correr toda semana. Você não tem que jogar, sabe que você cola, por isso que agora é no momento. Nesse caso você é super Apollo, desculpa derruba em seu templo. Ai, 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 ai. Palmas pra esse primeiro round família! Serta a mão aí! Vamos lá! Barulho para as rimas de Apollo! Black! 1-0 Black, Jaya vs Kahn Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Que família real Mano você fraco é um fedelho Vai te matou aqui na batalha meu pitoca de rima porque aqui não tem espelho Cara, percebeu como é que eu vou fazer? Tá ligado? É fraco na missão? É família real, eu tô aqui falando do beat Jalu que manja da navegação Não manja de porra nenhuma, sabe? Seu verso nunca teve nex Não fala meu mano de espelho, quer ganhar? Vira meu reflexo Cê sabe muito bem, mano, que eu vou além É tipo templo, vou raspar seu cabelo até virar monja coen Mano cê sabe o que eu vou falar Raspa meu cabelo eu domino e fica elemento do trap e eu sou o avatar Quando você fala de reflexo Tá ligado que agora só espera Se você é muito fraco pode ser reflexo Se eu é bala na sua cara porque ele vira matéria Começo a fazer freestyle mano você sabe que eu nunca paro Quer virar o avatar mas se perdeu, é elementar meu caro Claro que é elementar, mano esse cara elemente, liga lá pra elemente, bota um gru no meu dente Mano você tem fã clube, fala de avatar, a sua rima não sobe Eu falo up, up Muito legal, só que fazendo freestyle mano sabe que eu nunca paro Em você eu disparo, seu dente tem cara e o meu flow é caro Na verdade mano o meu dente não tem cara e percebeu que eu te mato e você não é meu parceiro Na metade a minha pantiline vai doer mas na sua cara como se estivesse nascendo mesmo e eu não te quero Mano percebeu que cê é quadrilha, quer falar de dente você é fraco Me chame Cebolinha você é fraco João Emília Tá bom Cebolinha sabe que eu ver seu frisco Cê quer falar de dente eu mato você ou black, eu tô indeciso Ô ô ô ô ô ô ô ô ô value Então presta a atenção que cê perdeu pra mim o meu annão sabe que é meu встречdem Doido 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 Tercero, 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 Tercero É o coelho! É o coelho! É o coelho! É o coelho! Se matem, filhos! Cante começa o terceiro round e vai de volta! Todo mundo! Cadê vocês? Pelo de geral! Vai, 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 levanta a mão! Ah, não! Agora vai ter um bate-cabeça aqui! Vai acabar o mundo agora, velho! Vai acabar o mundo agora, velho! Vai! Uou! 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 Segura o BO! Segura o BO! Ei! Segura o BO! Segura o BO! Ei! Fazendo freestyle, mano, sabe que na minha frente você pode sair Porque eu falei de dente, é tipo de dente de leite Na batalha hoje você cai, fazendo improvisação Sabe que comigo não arruma não Seu talento, mano, é dia não Nosso seu crânio, hoje eu faço a extração Nesse caso você falou de leite, mas sua rima é por ignorância Se eu fico é leite, você perde, então aceite Sua rima é tão fraca, lactose, intolerância Você tá ligado que na batalha você cometeu engano? Quer falar de tolerância? Eu sou o nan, tomou o último papo reto do ano Você sabe muito bem, meu mano, aqui não entrose Você sabe que eu tô tipo de plec O cutman não tem intolerância contra as rimas do plec Justamente, mas infelizmente não esperaria que isso você falasse Você tem intolerância a minha rima, mas é tão intolerância Que isso nem importasse Já que você atu falou de dente, mas calma Que você perde nesse combate Sua assunto é dente, sua rima é elemente Você vai virar sorriso porque o meu é Kogat Muito legal, meu mano, mas aqui na batalha se arrasta Tá falando de Kogat porque rima decorada você trouxe na sua pasta Você sabe muito bem, meu mano, agora eu rasgo Porque eu não sou pastor, mas hoje eu corto a essa ovelha desse pasto Bem aqui, o mundo não gira em torno da sua percepção Ok, já que você falou de Kogat, minha rima não é pasta Mas meu verso é tripação Eu sei, sabe que você não rima bem Com certeza agora, camarada, o black tá vivo Nesse caso aqui, a minha rima não é pasta Hoje eu vou matar o cut, então é queima de arquivo Fica engraçado Última jucada Pode pôr, mano, em ZRB Agora eu faço já pra você Hoje foquei mais em arquivo Porque meu mano, se não cante a minha decorada, ele vai ver Aê! 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 O mundo já gira E pra sua dupla, eu ensinei flow Você disse que se não é flow, mas Infelizmente é que você não é capaz Você errou no compasso, então não segue meus passos Porque eu garanto, Lack, que você fica pra trás Já sei que você não rima, Ok? Minha rima é tipo Black Power, você é o cante, sua filosofia é boca, no dia que ser for cante eu prefiro ser Chopper Howler. Paula! Barulho! Paula Gringa! Guardo! 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 Vocês tão querendo levar o cante pro quarto, velho? Que que foi isso aí? Familiar, não existe quarto round, certo? Vamos pra cima aqui. Vamos lá! Silêncio, familiar. Vamos ser honestos. Escolhe um só e faz barulho pra ele, tá ligado? Ah, eu gostei dos dois. Então, mano, o que você gostou mais, grita um pouco mais alto. E por que você não gostou menos, um pouquinho mais baixo. Barulho! Para as rimas de... CANTE! Black! CANTE! Black! E Jaila! Primeiros finalistas da noite! CANTE! 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 A CANTE! 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 E o meu também tá quebrado. CANTE! A CANTE! CANTE! Tô com cigarrinho na orelha, a tá chata na garupa, não sou amigo de Cracks. Respeito suco de fruta, o descolado do trap. Tchau, tchau.